Nesta quinta-feira o Teatro Fevali recebe o espetáculo Cris Pereira Ponto Show. O ator hamburguense se revela em um ponto culminante da carreira. São seis personagens criados e trazidos à cena. Um deles é o já conhecido do público Jorge da Borracharia. E ao meu lado está Cris Pereira. Seja bem-vindo, Cris. Obrigado. Obrigada pela tua presença. Obrigado pelo convite também de estar aqui hoje no Teatro Fevali, onde a gente vai se apresentar também aqui na Fevali. Essa Cris Pereira Ponto Show é uma grande realização pessoal e profissional. Onde acabamos encerrando o projeto antigo e eu retomei agora o espetáculo solo, que já é uma vontade de alguns anos já de fazer esse espetáculo, trazendo, marcando a volta do Jorge da Borracharia, que é sem sombra de dúvidas. É clássico, é piada pronta já. Até as pessoas brincam. Pô, cara, tu não sabe noção dos micos que eu pago porque meu nome é Jorge e tal. Mas é muito bacana porque é uma abordagem sempre saudável, né? Relacionado a essa criatura, o Jorge da Borracharia. É uma abordagem sempre educada, de uma forma de fã mesmo, assim. Então, não tem um lugar que a gente vá que a galera não reconheça o Jorge da Borracharia. Então, esse espetáculo, Cris Pereira Ponto Show, em única apresentação aqui no Teatro da Fevali, quinta-feira agora, dia 6. Às 8h30. É, das 8h30 da noite, né? Às 20h30. Onde a região vale dos sinos a poder se deliciar um pouco com esse projeto, que é uma realização, nossa, eu não tenho, é uma coisa que já há muito tempo eu queria fazer. E eu acho que hoje eu me senti maduro o suficiente para poder abraçar um público sozinho, né? Porque sozinho em termos, porque a gente tem uma equipe grande. Eu divido o palco ainda com outro ator, que é o Fabinho Padilha. O que seleciona a apresentação? Na verdade, eu selecionei seis personagens. O mais difícil de fazer foi selecionar seis personagens, porque eu tenho vários personagens. São quantos ao total? Seis, aqui. Aqui, mas os personagens que você tem são... Ah, que eu tenho já são, caramba, meu, algumas dezenas. Mais dezenas. Algumas dezenas. Cada um com uma particularidade. Eu sempre gosto de pegar personagens do cotidiano, né? Para aproximar mais o público dessa realidade dos personagens. É uma crítica política, uma crítica social, enfim. Então, foi muito difícil selecionar. O que acontece? São seis personagens que entram em cena. Os figurinos já são adaptados para uma troca rápida. Eu me troco em um minuto de um personagem para o outro. Os figurinos são todos adaptados. É rápido. É um striptease que rola no camarim, porque tudo com velcro e tal. E as pessoas, tanto que quando eu entro com outro personagem, as pessoas já ficam, caramba, já está pronto. Já está pronto. Caracterizado com bigode, com olheira, com tudo certo. O que manda o personagem. Nessas costuras, quando eu saio de cena com o personagem, entra o Fábio Padilha, que é um ator de Porto Alegre, que ele faz a miniatura dos personagens. Porque ele é baixinho, ele é pequenininho. Então, ele faz a miniatura. Ele entra vestido exatamente igual, característica igual, do personagem que saiu de cena. Trazendo um totem tamanho real, que é uma estátua chapada, o tamanho real do personagem. Então, o que acontece? O espetáculo começa com um palco só com a iluminação e um retroprojetor, um telão. E aí, vai sendo montado conforme vai vindo os personagens. Sai um personagem e entra o personagem que saiu, em forma de totem. Sai o segundo personagem e entra o segundo personagem. Então, termina o show com todos os personagens em cena e eu de cara limpa no final. Então, vai sendo construído o cenário conforme a apresentação. E vem agradando, a crítica está enlouquecida. Já tenho proposta para ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília. As produções querendo já me levar para lá. Eu sou muito cauteloso nesse ponto. Cara, espera um pouquinho. Deixa eu retomar esse projeto aqui no Sul. Reapresentar o Jorge da Borracharia e todas as outras criaturas para a galera se acostumar e dizer que o Jorge não está mais no Primeiras Damas. Agora, o Jorge está no Cris Pereira.show para as pessoas não confundirem. Estranhou em outubro, né, Cris? Já se apresentou em várias cidades aqui do Sul. Já, e casa cheia sempre. Eu fico muito feliz, assim, sabe? E é muita risada, como sempre. Garantido. Eu me sinto abençoado, né? De hoje poder trabalhar com a comédia, no sentido, assim, o meu trabalho mais forte acaba sendo a comédia. Não digo que eu prefiro fazer comédia, mas a comédia está sendo mais forte. Estou me sinto abençoado porque tu levar riso, fazer as pessoas gargalharem, numa realidade que a gente tem hoje, que é mais fácil chorar do que rir. Então, eu me sinto abençoado mesmo. Eu valorizo cada poltrona ocupada. A gente estreou dia 2 e 3 de outubro no Teatro do Bourbon Country, que é um parceiro aqui, né, da Opus. Casa cheia nos dois dias. E foi numa época bem delicada das eleições. Nós não tínhamos espaço na TV devido às eleições. E a gente conseguiu uma mídia de jornais e internet. E lotamos os dois dias. E desde então pegamos estrada. A gente voltou de Alegrete agora, essa semana. E tá aqui. Fizemos Gravataí, Porto Alegre, Campo Bom, Charqueadas. E agora vai. 2013 é o ano. É o ano. E esse ano também estreia o filme, que você gravou pra quem acompanha, né? É, eu gravei o filme O Tempo e o Vento, com a direção do Jaime Monjardim, com o Tiago Lacerda, Fernanda Montenegro. Como é que foi essa experiência, Cris? Nossa, foi... De atuar com atores, assim, globais. Na verdade, o que que acontece? A experiência de atuar com pessoas já renomadas é grandiosa pela troca de informações que tu tem. Porque, na verdade, existe uma preocupação do conjunto, né? Não tem como dizer assim, ó... Ah, atuar com eles é muito melhor do que atuar com... Não muda muito, porque, na verdade, a gente acaba formando um time com o mesmo objetivo. Fazer um trabalho bacana, convencer com seus personagens. Então, Fernanda Montenegro, Tiago Lacerda, todo mundo preocupado também em convencer com seus personagens. Então, não teve nem tempo de ficar... Ai, meu Deus, vou atuar do lado... Não, não, nem me preocupei com isso. Fui seguro o suficiente, assim, pra fazer. Mas o bacana de tudo foi que eu fui convidado pra fazer o Juvenal Terra, que é um dos personagens até dentro do elenco principal. Braço direito do Capitão Rodrigo, que é o Tiago Lacerda, onde nasceu uma amizade muito grande com o Tiago. O Tiago até me liga pra elogiar as fotos que eu posto, né? No Instagram, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu fui convidado pra fazer com ele também lá no São Paulo, só que eu não pude devido ao meu projeto aqui. Uma coisa de cada vez, né? Então, eles me convidaram, o Jaime me convidou devido aos curtas que eu fazia, dos curtas gaúchos, onde não tinha comédia. Tanto que eles não sabiam que eu fazia comédia. Não sabiam que eu era ator de comédia, que eu era humorista também. Eles conheceram o trabalho como... Ah, eu vi o trabalho do cara lá, o boxeador, um seriado que eu fiz também gaúcho, alguns filmes gaúchos também, participações. Então, eu disse, caramba, o cara baguncei. E aí, depois, eles ficaram sabendo que eu era humorista também. Isso que foi bacana, não foi através do humor que eles me chamaram. Estreia em 2013, no primeiro semestre, acredito eu, depois vira minissérie. Ah, estreia... Um filme, cinema. No cinema. É, o local, eles nem sabem ainda, né? Na verdade, vai ter uma pré-estreia, mas a pré-estreia, e depois a estreia oficial daí vai ser no Brasil todo, né? O filme O Tempo e o Vento, uma regravação, né? Porque na década de 80 teve o Tempo e o Vento do nosso Érico Veríssimo, com a direção do Paulo José. E o meu personagem até era feito pelo José de Abreu, né? O Juvenal Terra. Então, eu fiquei muito feliz de estar. Fiz aula de equitação, fiz aula... Tive que ler a obra toda. E quanto tempo deu a gravação do... Eu fiquei dois meses gravando direto. Uma barba enorme. Que foi em Pelotas? Pelotas e Bagé. É, o meu núcleo ficou em Bagé. Eu gravei em Bagé e direto, no meio do mato lá. Então, e uma barba enorme, natural, tive que deixar. Ficar dois meses sem fazer a barba, sem cortar o cabelo. Tava eu e o homem de Neandertal. Voltando então um pouquinho ao espetáculo dessa quinta-feira. Então, são seis personagens aqui. O Jorge, o Claudio Ovaldo, que é um diretor de Flanelinhas. De Flanelinhas, que é outro sucesso, que tá bacana. O Kirilov. O Kirilov. Que é um bebum que mostra o porquê que não larga a bebida. A galera se delicia com o Kirilov também. E o Galdêncio, Cris, que foi um dos primeiros? O Galdêncio é um dos primeiros personagens que eu criei. O Galdêncio nasceu até dentro de uma empresa. Eles queriam contratar uma intervenção. Galdéria, na época da Semana Farroupilha. E eu criei o Galdêncio e era... Pra ser uma intervenção naquela empresa, virou 17 intervenções. A galera já se enlouqueceu com o Galdêncio. O Galdêncio tem um carinho muito grande por ele. E ele tem um fragmento... Porque o Galdêncio tem um show dele solo, né? Que é o Galdêncio em busca de Odete. Aí, no espetáculo do Chris Pereira.show, é um fragmento do show dele. Aí tem o Galdêncio, tem a Virginia. Virginia Star Wars. Que é uma traveca fora dos padrões. Porque ela é burra, burra, burra. Exagueira de futebol. E ela entrevista duas pessoas da plateia. É um momento de interação com a plateia. E o último? O Rodson. O Rodson dos Anjos. O Rodson dos Anjos. Que é um radialista feio. Que é justamente... O Rodson até eu criei, inspirado na minha mãe, né? Minha mãe tinha um radialista que ela escutava a voz e dizia... Voz de cabeceira de cama. Ah, esse radialista, meu Deus do céu. Eu tenho que conhecer esse radialista porque essa voz, essa coisa... Aí teve um evento que ela foi conhecer o radialista. E foi a visão do inferno. Ela não pode ser ele. Então eu criei porque aquela coisa da voz, aveludada, o tom e tal. Chega lá o Rodson. E ele falou o porquê que o Abacana ser feio, né? O porquê que a gente tem que ser feio, de ser diferente, de ser especial, de ser único. E ele é o que encerra o show também indo para a plateia, agraciando algumas mulheres da plateia. Então tá certo, Cris. Gostaria que tu, ou de repente um dos personagens, deixasse um convite para a comunidade. Eu acho que o Jorge pode falar. Deixa eu fazer o Jorge descer um pouco aqui. Vamos lá, então. Então tá, meu? Eu sou Jorge da borracharia. Não tô à vontade com essa roupa aí. Mas enfim, convidar o pessoal que agora, quinta-feira, dia 6 de dezembro, CrisPereira.show Eu tô de volta, eu no caso o Jorge, né? Da borracharia, contando algumas coisas que podem mudar o rumo de Novo Hamburgo. Algumas coisas que mudaram na minha vida. Mudou o empacotador, mudou o mercado, mudou muita coisa, mas o sentimento continua. Dia 6, agora, quinta-feira, CrisPereira.show A volta do Jorge da borracharia e mais cinco criaturas. Beijo. É maravilha. Obrigada, Cris. Valeu, obrigado, que agradeço.